Olha que bacana o jardim que eu acabei de fazer a manutenção aqui e vou mostrar para vocês como que ficou. Então este jardim tem a forração ali com a grama esmeralda e tem uma eugênia de cada lado. No meio tinha uma figueira chilena. Na época o cliente pediu para que a gente estivesse retirando. E estas eugênias enfeitam bastante o espaço. Você vê que elas aceitam bem poda. É uma planta que se adapta muito bem ao nosso ambiente, ao nosso clima aqui da cidade de Roncador. E geralmente ela é feita poda desta maneira. Ou uma copa mais alta ou ela arredondada em formato topiado igual é mantido os buchinhos. Nesta daqui elas já estão plantadas há bastante tempo. E a gente optou por estar mantendo ela podada deste tipo. Ficou bem interessante. Parece uma mini arvorezinha. As folhas delas são bem macias. Ela aguenta bastante geada. E olha que o verde dela como que se destaca no ambiente. Ele é um verde puxando para o amarelo. Isto aí dá um destaque muito bonito no local onde ela está plantada. Vou afastar um pouquinho para você visualizar melhor como que ficou. E ali do lado de dentro eu já vou mostrar para você as plantas que podem servir como sugestão para você estar cultivando aí no seu jardim. Agora aqui no jardim do lado de dentro do muro. Nós temos jabuticabeira já produzindo esta muda de jabuticaba. Só está precisando de uma adubação. Já vou fazer aqui para a cliente. Tem alguns frutos que maduraram e nem foram colhidos. O gramado precisa de uma restauração também. Eu já conversei com a cliente. Nós vamos ter que fazer um pré-orçamento para ela. Ela pediu para que eu faça novamente o canteiro com o limitador de grama ali separando a sica do restante do gramado. Daí ao fazer isso eu já tiro a muda de sica que já saiu ali. Olha, não perde uma muda dessa daí. Vou tirar, levar ela para o viveiro e fazer novas mudas. Embora demore muito para ela chegar nesse porte, né? Leva esta sica aqui. Ela está plantada há mais de seis anos neste jardim. Só para você ter uma ideia como que ela é uma planta demorada na formação. Hoje ela está com um tronco, eu acredito que aí de uns 40, 50 centímetros. E considerando que quando ela foi plantada ela já tinha uns 10 centímetros de tronco, então a gente tem uma noção que ela é uma planta de crescimento bastante lento. Aonde fica ideal para você plantar em um espaço um pouco restrito. Tanto que esteja sol pleno no ambiente, ela vai se desenvolvendo vagarosamente. E serve como uma sugestão para você estar utilizando aí no jardim da sua casa. Já a boticabeira é uma planta que é muito usada também em jardinagem e paisagismo. E lá na beirada do muro temos quatro buchinhos. Que já estão plantados também há mais de cinco anos aqui neste local. É um jardim fácil de cuidar. Exige uma poda leve, geralmente, quando é feito. Aqui o que está comprometendo mais as manutenções são as ervas daninhas. Saiu bastante mato folha larga ali. Isso se deve ao gramado esmeralda estar fraco. Não está fechando totalmente o chão, então as pragas vêm tomando conta. Agora eu vou esperar brotar novamente esses mato folha larga. A maior parte deles eu já retirei, mas se torna impossível arrancar tudo. Senão ia comprometer bastante o gramado. E depois eu venho e aplico um veneno, um alaio, que pega só a folha larga e não pega o gramado. E vamos ter que dar uma boa adubada nesse gramado para fortalecer ele. Para que ele feche totalmente esse chão. Evitando assim que as ervas daninhas venham atacar esse jardim. E ali a babosa, considerado um remédio muito bom, esta planta aí. Muitas pessoas usam na culinária caseira, na medicina caseira. É bem comum a gente ver esta planta nos jardins aqui da nossa região. E ao canto uma muda de rosa trepadeira, que eu fiz uma poda que ela estava invadindo demais. Já a grada e o relógio ali estava tomando conta. Agora eu podei ela para que ela venha novos brotos e uma floração mais intensa. Para ela ficar em um porto mais baixo ali. Hoje era esta as dicas de jardinagem para você estar cultivando plantas aí na sua casa. Sica, jabuticaba, buchinhos e as graciosas mudas de Eugênia. E para quem quer uma planta que além de servir de remédio, pode ser usada também para o fortalecimento capilar. A muda de babosa é uma ótima opção para você cultivar no jardim da sua casa. Olha aí, num cantinho pequeno o cliente tem a babosa aí. Viçosa, exige pouquíssimo cuidado esta planta. E fica bonita também, né? Formou bem ali. Eu achei que ficou bonito o maciço dela. Próximo ao posto aí neste muro. A você que acompanha o nosso trabalho, um grande abraço e até o próximo vídeo. Próximo ao posto aí neste muro, um grande abraço e até o próximo vídeo.